Hoje completam três dias que eu não posto nada aqui. Eu não lembro da última vez que isso aconteceu, mas dessa vez é diferente. Por que eu tô falando disso, gente? Fazem quatro anos que eu gravo vídeo pra internet, que eu produzo conteúdo. E acima de tudo, acima de artistas, acima de criador de conteúdo, de influenciador, eu sou ser humano. Tenho sentimentos, passo por altos e baixos também. Mas vocês sabem que eu nunca trago isso pra vocês, sabe? Nunca trago. Sempre procuro trazer alegria, não exponho meus problemas nem nada. Só que dessa vez, gente, o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, nosso país, é algo que mexeu muito comigo, sabe? Eu sei a importância dos meus vídeos pras pessoas. Eu sei o quanto isso traz de distração, de alegria, motivo de sorrir. Até em meio a esse caos que tá no Rio Grande do Sul, eu sei quão importante é. Mas pra conseguir gravar esse vídeo, a gente precisa driblar problemas que a gente tem. Por isso que eu tô passando isso pra vocês. Muitas das vezes eu gravo e às vezes não tô bem e tal. Sou um ser humano, assim como todos, passo por dias ruins, dias felizes. Isso é normal. Mas pela primeira vez em quatro anos, eu não tô conseguindo gravar, gente. É muito triste, é muito sério o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu entro na internet e me deparo com as imagens, eu ligo a TV e me deparo com as imagens e não dá pra fingir que nada tá acontecendo. Então, pela primeira vez em quatro anos, eu não tô conseguindo ligar a câmera e gravar. Não dá. Não dá pra fingir que nada tá acontecendo. E esse vídeo é um apelo pra você que ainda não ajudou, não colaborou. Olha, a sua ajuda é muito importante. Seja o que for, tá? Seja o que for. Um papel higiênico, uma fralda, um real, roupa, sabe? Aparelhos eletrônicos, o que você puder doar. Saiba que vai ter alguém precisando. Então, gente, é um momento difícil. As coisas lá, pelo que eu acompanho, não tão melhorando. Tem muitas doações chegando, sim. Muitas. Mas, as ruas continuam enchendo, continuam cheias. Tem previsões de chuva. E, enfim, eu não sei nem mais o que falar, tá? É a primeira vez que vocês estão me vendo desse jeito, sem tentar sorrindo, sem estar passando a alegria que eu sempre passo pra vocês. Porque realmente não dá, gente. Você que é ser humano, você que vive no Brasil, você que é do Rio Grande do Sul, não tem como você estar feliz nesse momento. Não dá pra... Hoje eu queria que fosse. Eu queria que fosse um vídeo de humor, como eu faço. Comédia, que eu sei que atinge milhões de pessoas e influencia em muitas vidas. Mas hoje não dá, gente. Sua ajuda é válida. Aqui embaixo tá o Pix, da maior campanha solidária, que tá arrecadando fundos pra ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. No site deles também tem as informações, caso você queira doar roupas, como eu falei, fralda, lenço umedecido, papel higiênico, brinquedos. Gente, qualquer coisa, qualquer coisa vai ajudar muito. Dias melhores virão pro Sul. Obrigado.